Passámos na jangada Vejam-se outros outros sabem onde é que é a jangada Se não me virem são gays Estão na VC Crew, vão para onde está supostamente a estação e onde está E depois deixem para o lado direito, está lá um barquinho, uma jangadazinha para onde andarmos É para aí que nós temos que ir Aqueles é mesmo que eu quis vir lá Ok, outra vez Agora já conseguimos passar os vídeos Tá, partes agora só que caem 1 e as velhas de play Um vimei, queres passar para MP4 Se calco e converte só que não, quero me tirar Vem para aí Vem para o Close Control Close Control Close Control, é para ali, naquela fala ali à frente, se está direito Vem para a main gay, vem para aí Vem para aí à frente E a instante, lado esquerdo Vem para a mainstream Fechada!!! Oh interconnected Vem para ir para aí e Murphy vai para em frente, mas não vais Olha a coisinha, já, é pronto para saltar Endite A prospects Existemły otter Que raio de atrás! E aí já se pode entrar! De onde que ela estava o vizinho? Nossa! Hot shelter! Tá aqui com mim Eu saio mesmo agora o que estou a fazer Depois da coisa de PENSO que sei!!! E onde significa problema de todas as mulheres em pique? Estranho é 65! Que louceta! Que louceta! Pessoas todas zetas... Temos que estar dentro de cima, não sei bem o que está acontecendo... Um segundo... Para os milhares que estás a perder aí... Milhares... Parece que se pode fazer umas coisas à desfera... É, e depois de uma instalação... Checkpoint... O que eu estou fazendo é uma merda, isso é uma preferida... Não sei... A Pabibambi a tirar as minhas... O que eu estou fazendo é que eu estou fazendo... Subido raro... Duas portas... Não contente com uma... Vou pôr duas... Quem é que vai andar aqui dentro? Ninguém... Nós... Todos afirados... Raro... 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 Escuta-lhe a matar os macacos... Estão ganhando por isso... Raro... Este é um... Raro... 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 Raro...